E aí pessoal, eu sou o Augusto Salgado, professor e cientista social e batemos dois mil inscritos. Bem-vindo ao Salgado Social. Galera, é o seguinte, eu prometi mais cedo que eu ia fazer uma live no Instagram hoje e eu não fiz. Minha ideia original era esse vídeo ser uma live, mas na moral eu mudei de ideia. E tem um motivo pra isso. Acontece que um canal vai passar por umas mudanças. Como a prova do mestrado tá chegando, como eu tenho que entregar meu projeto já já, eu vou dar uma segurada em todas as minhas séries e vou focar no mestrado. E esse foco no mestrado vai envolver estudar, fazer meu projeto e tal. E a partir de então eu não vou ter mais tempo de editar nada. Sem contar que eu tô trabalhando muito e meu tempo tá ficando meio apertado, tanto que semana passada eu não postei nada. Ao mesmo tempo, estamos crescendo muito e isso é muito legal. Vou mostrar daqui a pouco pra vocês quando tá batendo, mas a gente já tá batendo um crescimento orgânico de 100 pessoas no canal por mês. Eu tenho um gato querendo participar. Olha aqui, gato. Então, ao invés de fazer uma live hoje, porque na moral eu não consegui chegar a tempo de setar os equipamentos, porque eu não gostei muito do áudio da última live que eu fiz. E se eu for fazer com áudio ruim, eu prefiro dar uma editada, mesmo que seja uma editada que não dê tanto trabalho, do que entregar uma parada com áudio e vídeo ruins. Não que meu áudio no vídeo sejam excelentes, mas nas lives estavam piores. Minha lição de casa pra amanhã é arrumar isso. Eu espero que eu consiga, porque o mais cedo possível eu quero começar a fazer quase um esquema de live diária, porque eu preciso mudar esse projeto e eu tô procrastinando. E honestamente eu fazer um compromisso público e tornar isso conteúdo faz com que eu produza mais. Enfim, novidades. Tô postando aquela plataforma de vídeos curtos todos os dias. Me segue lá. Estou com uma lojinha aberta. Link aqui embaixo, onde eu estou vendendo os livros da minha própria biblioteca. Tá tudo aqui, tudo bem. Eu tenho os livros que eu recomendo. Inclusive eu faço um textinho explicando por que que eu os recomendo. E tem um vídeo também explicando os cinco que eu mais recomendo pra quem quer começar a estudar, a ciência dos humanos sociais. E o que a gente vem fazer hoje é o seguinte. Eu vou assistir o meu vídeo de inscritos, reagir a ele e atualizar os dados. Eu assisti dois, três minutinhos desse vídeo e eu vi que dava pra fazer um conteúdo interessante se eu fizer ao mesmo tempo com... Como eu vou mostrar daqui a pouco com a tela maior aqui e abrindo pra ver os dados que eu encontro. Outro motivo pra não fazer live é que o vídeo tem 46 minutos. E um react de um vídeo de 46 minutos não rola, né? Por mais que o criador de conteúdo seja carismático, lindo, incrível e competente. Sem mais delongas, vamo lá. E aí galera, que saudade de vocês. Não é bonitinho? Pô, mini inscritos, mano. Que legal. Não sei de quanto. Novembro de 2021. Nós estamos hoje com 2090 e setembro de 2022. 31 de setembro, né? Último dia de setembro. Mas eu bati 2000 lá pro começo do mês. Novembro é mês 11, até o 8. Nove meses. Quase oito, né? Porque foi bem no finalzinho de novembro e bem no comecinho de setembro. Oito meses dobramos ao tamanho do canal. Legal. E aí, seu amor? Nossa, chegou. Demona chegou. Minha inscritos ficou, né? Não é filhosa, velho? Tem gente que tem essa pessoa que se perca. A gente vai estar mais ou menos partindo o canal. Quando eu quero fazer a justificação científica, ou se você não assiste a social, na noite do futuro de uma brisa, a gente vai procurar um canal para as managens com vocês. Eu sei que é pra vocês porque eu dei uma parada na notíciaia de dois vídeos por dia, por dois vídeos por semana, por dois vídeos por semana, mas eu tenho outros motivos pra isso. Lá no primeiro ano que eu fiz o canal, eu estava com a pretensão de fazer dois vídeos por semana. Esquece, galera. Não tem a menor chance. Esse aqui. Ah, não. Ah, puta. Ah, não, gente. Oh, peraí. Meu Deus, olha a diferença. Olha que coisinhas lindas. Olha o tamanho deles, gente. Olha o tamanho dessas coisinhas. Eles estão enormes. Enormes. Quem quiser me doar um sachê, tem o QR Code, o link por QR Code para um Pix para os gatinhos. Olha que coisinhas lindas. Mano, isso é novembro, não faz um ano. Olha como esses bichinhos crescem. Caramba. Esses gatos não tem um ano ainda. Meu Deus do céu. Cresceram mais que o canal. A gente achava que os gatinhos eram fêmeas. O cinzinha era o alha, o amarelinho era o ricota. Hoje o cinzinha é o requeijão e o amarelinho é o quindinho. Terminamos a divisão do trabalho social já. Vou botar o link aqui para a série. Eu saí do colégio. Deu um mês. Veio o aluno do colégio que eu não dava mais aula me perguntar da nota da prova. Eu não tenho nem 500? Eita. Já mostro para vocês quantas horas eu estou agora. Caramba. Um ano atrás eu tinha menos de 500 horas vistas. Eu vou montar material para dar aula de Durkheim. Esse ano eu super revi tanto a regra do método quanto a divisão do trabalho social. Me ajuda demais a revisitar meus próprios vídeos. Na boa. E reler os trechos que eu anoto tudo no livro. Então, por exemplo, vou montar uma aula do Durkheim. Cadê o Durkheim? Então, por exemplo, vou lá, pego minha divisão do trabalho social. Puts, vou montar uma aula sobre solidariedade mecânica. É o que eu faço. E é o motivo pelo qual eu compro o livro físico. Então, quando eu leio as paradas, fica tudo anotadinho. Chilo rabisco tudo. Porque aí eu volto e só leio as partes que eu destaquei. Como se fossem, tipo... Não quero falar bullet points para não fazer um estrangeirismo tosco. Mas partes destacadas. Além de entender meu vídeo. Ajuda pra caraca. Na boa. Nossa. Virula, Atila. Amo vocês. Mas que bom que eu não fiz isso. Max Weber era bom. Eu pensei em dar nome de autor. Só que se eu falasse, tipo, Durkheim Marques, eu tinha o Weber de lado. Como se são só dois gatos, eu escolhi alguém. Então, não rola. Vamos brincar de ciências sociais. Para não ficar uma parada muito Inception, eu vou me colocar em cima de mim falando, porque eu não acho que faz sentido eu ficar me vendo falar. O que que eu falo? 39 inscritos na média. Olha só. Esse mês eu bati a média de 100 inscritos por mês. 100 inscritos a cada 28 dias. Triplicamos o crescimento. Quase triplicamos, né? Um pouquinho menos. Meu Deus, olha a diferença de horas. 92 horas. Isso aqui é tudo em 28 dias, tá? 92 horas. 274 horas. Não tem que estar 70 na semana média, mas, tipo, que sejam 200 horas. Caraca, dobramos as horas assistidas. Talvez triplicamos. 3,7 mil visualizações. Triplicamos as visualizações. Faz sentido triplicar visualizações de horas junto, né? Pombas. Que legal. A gente está sendo assistido três vezes mais. Vamos comparar com o atual. Todo período. Ó, ele está aqui, ó. Eu, né? Ele. Ai, gente, ó. Vou me referir a mim no passado na terceira pessoa, tá? Ele estava aqui, ó. Eu estava aqui. Nossa, isso é muito esquisito. O vídeo está se referenciando ao período até aqui, ó. Tá vendo? Até aqui. Até 23 de novembro. 10 de novembro. Esse pico. É esse pico, ó. Esse pico. É esse pico. Olha como cresceu. Que da hora. Olha. Aqui. Aqui. Eu consigo explicar. E eu vou utilizar isso aqui como... Isso aqui é como se fosse uma área de campo, pessoal. Como quer estudar o curso de campo no Brasil, eu estou fazendo um relatório que eu fiz até agora. Eu acho que eu me sei precisar um número para fazer esse relatório. Aqui. Foi a versão para a aula antes. Começava a mentir, eu se não queria me ligar ali. E aqui foi quando eu divulguei o meu Instagram. E esse vídeo é novo. Eu vou receber um conteúdo pra cá. E foi quando a gente bateu... Oi, eu sei que não é legal fazer isso. Para quem quiser estar pensando em criar canal, não vale a pena não se chamar seus amigos, seus alunos, sei lá. No caso, se você seja um professor. Porque... A não ser que você queira fazer uma parada que eles vão consumir. Porque não é um público qualificado. Se você tem muito inscrito e pouco view, o YouTube entende que teu controle é clickbait ou que você não fideliza teu público. Mas, assim, ao mesmo tempo, quando você tem medo de um inscrito, o YouTube nem olha pra tua cara. Tá bom. E... Se eu tava volvendo um público de visualizações aqui no começo. Eu sempre falo que no Instagram eu trouxe cerca de... Inscritos, peraí. Vamos pros inscritos. Hum... É, não dou muita coisa, né? Tive alguns picos novos, mas... Ah, não, não dou bastante coisa. Porque eu tenho quantos picos? Um, dois, três, quatro picos. São esses quatro. Depois disso eu tive dois grandes picos também. E é quando eu mando algum superchat que dá muito certo. Eu explico o que eu faço. Antes do Sakani ter o podcast próprio, ele foi no Flow. E foi quando ele foi convidado, tal, pelo Igor e pelo Monark, pra fazer o... O Space Today. Ainda não existia. Aí eu mandei um superchat. E eu quase duprei de tamanho. Porque eu tinha, tipo, 200, ganhei mais de 200. Se você veio dessa época, manda um salve aqui embaixo. Fala, vim do Flow. Isso aqui é o pico da criação do canal. Isso aqui, o segundo pico, é o pico do Flow. Vou ser muito honesto. Não valeu muito a pena, não. Hoje, que eu entendo melhor taxa de conversão, eu sei que não foi uma divulgação muito efetiva. Apesar que, pro meu tamanho, acelerou muito o meu crescimento. Mas, pensando em taxa de conversão, não foi tão bom assim. Claro que o meu canal era muito rudimentar. Então, as pessoas que vieram, elas toparam ficar comigo num canal super amador. Não que hoje eu seja profissional, mas hoje tá muito melhor. Então, eu tenho minhas dúvidas o quanto essa divulgação do Flow acelerou no crescimento. Porque se tiver acelerado, valeu a pena. Mas, se depois de um tempo, o meu crescimento continuou o mesmo, não valeu tanto assim. Infelizmente, eu não tenho como descobrir isso, porque eu não tenho como filtrar o crescimento com ou sem o Flow. De novo, um público não qualificado pra mim. Pode ter pego até mal pro meu algoritmo. Deixa eu olhar aqui em visualizações, ó. Isso aqui foi tanto de views que eu ganhei com o Flow. Vídeos populares, meu, batem isso. Só que também tem que ver quantas pessoas que não veem esses vídeos meus populares não tem a do Flow. Enfim, não dá pra saber. De fato, esse vídeo tá lá pro finalzinho, tá aqui. É um vídeo muito mais longo que a média do meu canal. Então, a galera ficou mais tempo e viu tudo. Por isso tem esse pico aqui de visualizações. Se eu for aqui em horas, ó. Interessante. Tá vendo? Bastante horas vistas por causa dele. É um vídeo que, ó. Por mais que tenha muitas horas vistas, não trouxe inscritos. Olha só. Então, foi muito popular com as pessoas que já estavam comigo. Muito popular com a minha comunidade. Com vocês. Seus vídeos. Visualizações. Vamos ver. 30 views, 20 views. É, olha que legal. Vou pegar a média, tá? Não vou pegar as exceções. 20 views em média. Em novembro, que a gente bateu mil. 20, 30 views. Hoje, olha que legal. Os vídeos batem. 170, 100, 65, 98. A gente mais do que dobrou. As views médias. Eu sabia que o público continua o mesmo. Isso não mudou. O público masculino de 20 a 30 anos. Jovem e adultos interessados em ciência. Mais juridicamente masculino. Gente, agora que eu parei pra pensar. Eu não sei se vocês estão acostumados a escutar vídeo no 2. Na velocidade 2. E eu tô aqui na moralzinha. Porque eu tô acostumado. Vou voltar pra velocidade normal. Antes que alguém reclame. Desculpa. Devia ter pensado nisso. E quem reclama tem razão. Eu faço vídeo sobre o que eu tô fazendo. Então, daqui a pouquinho, vou fazer um vídeo sobre os gatos. Não fiz vídeo sobre os gatos. Desculpa. Eu tô devendo. Mas eu faço vídeo sobre o que eu faço mesmo. Tanto que eu vou dar uma pausada pra fazer vídeo sobre o mestrado. E eu quero fazer aqueles outros vídeos que eu falei com vocês também. Viagem, visitar os lugares. Só que como eu me mudei. Como agora eu tô com os gatos. Como eu tô com um monte de problema. Um monte de questão pra resolver das escolas. Ai, os vídeos de no lugar já era dessa época? Já? Putz, eu tô procrastinando isso faz quase um ano? Nossa senhora. Ops. Tá no processo, galera. O roteiro não tá nem pronto. Ai, ai, ai. A pesquisa já foi feita. Só tem que montar o roteiro. Vamos reduzir o tempo só pra... Vamos ver os últimos... Vídeos vídeos do mês no live. Os últimos nove de dias. Não tem um vídeo no marco. Nem um vídeo no vídeo. Visualizações. Esse aqui é o vídeo do... Do gringo, Reginaldo Professor, com certeza. Muitos views aqui. Muitos views eram quantos? 637 é muito view. Vamos ver aqui. Últimos 90 dias. 241. Pô, que da hora. Olha isso. O que era muito view naquela época, hoje em dia é quase corriqueiro. Tá quase, quase, quase corriqueiro. Por algum motivo vocês gostam muito do Durkheim. Eu não sei porquê. Eu realmente achava que o Marx ia ter mais procura, porém as séries do Durkheim são muito mais vistas. Ah, o vídeo dos livros. Livro que eu recomendo. 136. Isso aqui. Visualizações. Quantos? 300? O que é isso? Voltei. Ah. Alcance. Vamos pegar todo o período de novo. O meu vídeo com mais views é, obviamente, a apresentação do canal, porque o que toca na entrada... Isso está diferente. Todo o período, o meu vídeo mais assistido é O que é Ciências Sociais? Com 5.547 visualizações. Galera que procura Ciências Sociais Minha acha no YouTube, né? Essa thumb tá horrível. Depois disso a gente tem Durkheim. Durkheim. Projeto. Sociais. Olha só. Esse aqui é o vídeo com mais views hoje. O 24.9. O Durkheim tá aqui, ó. Ainda é um dos vídeos com mais 100 views. Tem mais de mil já. Que é quando eu falar as três regras do método sociológico. E mantém. Durkheim. 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 Pesquisa, Marx. Durkheim. 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 Eu não sei qual é de vocês. Eu tinha certeza que o Marx ia ser o cara mais requisitado, porque é o mais polêmico, mas meus vídeos do Durkheim tem muito mais visualização. Vou ver por quê. Só posso concordar comigo mesmo. De longe, de longe, o Durkheim é mais visto. Se eu pegar os últimos... Eu acho que eu tô vendo que foram mais antigos. Mas se eu pego o do último mês, se liga. Durkheim, Durkheim, os recentes. Desses aqui, se tem mais visualizações, faz sentido, porque a galera que assistiu no canal tá vendo, ó. Se eu pegar os mais recentes, vamos ver. Uns 28 dias. Vídeo de professor. Olha só. Porra. Mais visto do que o que é ciências sociais. Que interessante. Bom, a gente vai ter o último vídeo que eu postei. Então, faz sentido estar aqui. Dos livros. Que foi o penúltimo. Então esse foi o último vídeo que eu postei. Esse é o penúltimo, legal. Ética protestante. Essa me tocou de surpresa. Não imaginava. Durkheim. Primeiro vídeo da série da divisão do trabalho social. Pesquisa em humanas. Coisas que aprendi sendo professor. Durkheim. Capital. Ó, o Durkheim já não tá mais tão hegemônico assim, hein? Interessante. Por exemplo, esse aqui é o último mês. As regras do método. Se vai de cinco. O moral e moralidade. Aí o que é ciências sociais. E Durkheim é a melhor introdução para as sociais, como eu continuo achando. São os vídeos com mais visualizações desse mês. O Weber, mano. Ou, o Marx. Mas, ele vai aparecer... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Onze. Décimo primeiro é o Weber. Primeiro vídeo da Tia protestante. Doze, treze, quatorze, quinze. Décimo sexto. É o vídeo quatro do Marx. Esse é o meu sexto aqui. Ignorando os mais recentes. Um, dois, três, quatro, cinco. O Weber é o quinto. O Durkheim é o sexto. E o Marx teria que descer um pouco, mas acho justo colocar que o Marx é o terceiro também. Coloco na Thumb que ele deixa o revista. Que é um clickbait safadinho também. Mas não é tão clickbait assim. Não, não sei. É clickbait, sim. Vamos ver. Nenhum dos meus vídeos mais vistos no último mês. Mas tem uma Thumb com um clickbait muito safado. O que significa que é a minha comunidade vendo, não pessoas novas. O que indica, na verdade, né? Significa que eu teria que ver mais a fundo. Mas é muito provável que seja isso. Vocês falsearam a hipótese. Eu realmente achei que o Marx ia ser o mais pedido. Eu acho que é porque tem muito mais conteúdo do Marx do que o YouTube. Pra ser sincero. Tem muito mais gente falando do Marx do que o YouTube brasileiro. E eu acho que eu falo disso. Não tem tanto interesse no canal, não. Falta respeito. Não tem tanta gente falando do Marx. O que o meu irmão tava na frente. Oh, amadoríssimo. Perdão. A caneca super tava na frente da minha boca no começo, né? Um tempo da gente falou do Durkheim. Mas também um tempo da gente falou do Weber. Vocês não gostaram do Durkheim. Vocês não... Não é que vocês não gostam, né? O Marx não engajar tanto faz sentido se for por causa de grande oferta de vídeos a respeito. Mas isso não explica porque que o Durkheim engaja tão mais que o Weber. Porque os dois não tem muita coisa. E eu, inclusive, acho que o Weber tem menos coisa. Mas, enfim. Fica aí o meu choque, seus funcionalistas durkheimianos. Temos o professor Reginaldo Gringo, 230 visualizações para o que eu esperei. E a mais... O que não tá esse vídeo hoje? 10 views? Só 10 no último mês? Poxa! Nossa, eu achei que esse vídeo ia performar muito melhor. 3, 7, 4 views em todo o período. Ele tava com quanto aqui? 237. 100 e poucos views a mais. Olha só que legal. É meu canal. Meu canal não é um canal de React, né? É um conteúdo diferente. A retenção no canal é cerca de 30, 25, 30% de views. Média de retenção, 20%. 40, 50, 30, 40%. Leio do edital de mestrado, 17%. É muito longo esse vídeo. Visualização média de 40%. Cresceu. Vocês estão vendo o meu vídeo por mais tempo. O que é excelente para o algoritmo. Essa aqui, a medida que mais conta para o YouTube, é quanto tempo a pessoa passa na plataforma. Se teve um crescimento de 30 e poucos para 40 e poucos por cento, o YouTube deve estar gostando de mim. Mas eu que me aguarde quando eu descobri ele. Terra, como o professor Raio Almeida, claro. Depois disso, o Turcánio, o edital no mestrado, pô, bacana. Você gostava desse vídeo, né? Eu achei que não ia pôr bacana, não. Você não me tomou dessa. Não bombou. Foi só porque terá recente a publicação. Eu publiquei uma dita no canal pelos vídeos de livro, mas eu tenho explosões de alcance com vídeos atributos. O que eu quero dizer é o seguinte. Vocês ficam, por causa do conteúdo que eu faço sobre os livros. Sobre sociologia, na verdade. Mas, vira e mexe, eu faço um conteúdo para atrair pessoas. A galera de marketing digital fala que é um funil, tá ligado? Então, por exemplo, imagina um funilzinho. Eu chamo a galera com um conteúdo mais abrangente, mas eu quero que eles fiquem aqui para um conteúdo mais específico. Já vem um funil de vendas, porque, tecnicamente, eu não estou vendendo meus vídeos. Então, sei lá, um funil de engajamento de comunidade. Mas, é o princípio é o mesmo. Espectadores únicos tem 800... Ah, não, não. 870 pessoas diferentes viram meus vídeos nos últimos 90 dias. Vamos ver? 1,9 mil espectadores únicos. Caraca. Uau! Posso chegar? Nos últimos 28 dias? Você colocou 90 dias. 4,8 mil? Cacetada! Nossa, eu estou muito impressionado. Eu estava impressionado com outro valor. Caramba! De 870 para 4,8 mil? Um crescimento de 5 meses. 500%. Putz, caramba! Que legal! Providando que eu estou aqui, eu falei que ia mostrar... Olha isso aqui. Eram 500 horas, né? Menos de 500 horas vistas. Quantas horas vistas eu tinha? Eu tinha 456 horas vistas. Hoje, estamos com 2,3 mil horas. Mais do que quintuplicou as horas vistas. E com o quintuplicou também o número de espectadores únicos. Será que tem relação? Bacana! Então, dobramos de tamanho. Quintuplicamos as visualizações. Outra coisa legal, que eu não falei no vídeo, mas vou mostrar aqui. É que, como descolou aqui da faixa base do zero. Todo dia, invariavelmente, há quase um ano, eu tenho visualizações. Todo dia um vídeo melhor assistido. Desde mais ou menos aqui. Desde agosto do ano passado. Um ano, é claro. Eu filtrei por um ano. E é legal também que eu tenho mais visualizações do que horas. 5,1% de taxa de clique. Comparado com 3,8. 90 dias, peraí. Deixa eu arrumar. Tive um crescimento de interações. Origem do tráfico. Recurso de navegação. 50% procura por mim no... 17% procura por mim no Google. Hoje, né? 20% vem pelo canal. 12% pelo canal. Hoje, pesquisa no YouTube e libera com 33%. O que pode ser explicado com essa tabla aqui do lado. Que é o que é ciências sociais e vida de professor. As pessoas não procuram por mim. Elas procuram por professor e ciências sociais. E esses dois vídeos trazem eles para o meu canal. 20% precisa por mim especificamente no YouTube. Inclusive, se você colocar Salgado S no YouTube, você vai ver que eu sou a nona opção que aparece. Vamos descobrir. Nova janela anônima. YouTube. Salgado S. 1, 2, 3, 4. 5ª posição. Caraca. Subir 4 posições do Salgado S. Vou colocar só Salgado. Será que? Tem alguma chance? Não, não tem nenhuma chance. Tô fazendo a gente. Eu quero liberar as buscas pro Salgado. Nem sou seu logístico. Se eu não me importo. Eu quero ser o primeiro Salgado. Vídeos sugeridos. 7%. Playlist 4. Vídeos sugeridos. 15%. Playlist 8%. Só 4% vai nas minhas playlists? Eu tenho um monte de playlists, gente. Dobrou. Ah, tem aqui uma linha mostrando o que pesquisam. Poxa, peraí. Pesquisa no YouTube. Cientes sociais, vida de professor. Cientes sociais, solidariedade mecânica e orgânica. É, foi o que eu falei. Previsível isso. Vídeos sugeridos. Vida de professor, vantagens e desvantagens. Não é meu. Cientes sociais e professores não é meu. Esse é meu. Professor ganhar bem, não é meu. Vai ter um vídeo parecido. Playlists. Respeita. Tem que ser as minhas, né? Se não fosse assim, muito esquisito. Externa. 28% do Instagram. Boa, legal. Legal, legal. Se você tem ajuda no Instagram, eu vou ficar bem mais ativo no Instagram agora. Eu prometo. Vou tentar ficar mais ativo no Instagram. Deixa eu ver se... Externa. Google, Whatsapp, Geek. Alunos sendo avulos. Uma das escolas que eu trabalho, eu uso esse sistema aqui, que é o Geek. Paga nós, Geek. Provavelmente eles vão do Geek pro meu canal. Mas, poxa, o Instagram não aparece? Qual é? Que sacanagem. Então, tá bom. O WhatsApp, 25%. Vocês compartilham meus vídeos no WhatsApp? Serião? Vocês compartilham meus vídeos no WhatsApp? Serião? Deve ser o povo do... De faculdade. Vídeos sugeridos. Só 7%. Estou impressionando que o Meade vem primeiro do que o React. Mas, beleza. Aceita. Minhas expectativas com o vídeo do React estavam muito altas, gente. Deu um trabalho desgraçado. E o retorno não foi tão bom assim. Na hora foi muito bom. Mas, posteriormente... Temos 456,5 horas vistas. O que é muita coisa? Mas, eu preciso de 4 mil. Eu tô começando no WhatsApp. O que me deu pra medicar com as lágrimas. Sofridas. Dos meus amargos olhos. Vamos ver como tá? Mano, olha a diferença. Muito bom. Muito bom. Na moral. 10. Tô caminhando, né? Já passei de um décimo. Já passei da metade. Pô, tô até ficando animado. Duração média, 3 minutos. Duração média, 4 minutos e 16. Ótimo. Porque a duração média aumentou. 5 minutos de vídeo. Últimos quantos dias? 28. 4 minutos e 28. Tem uma caída. O que é preocupante. Últimas 7 semanas, 6 dias. 30 horas e 5 minutos. Pô, se eu fizer 30 horas por semana, vai ter esse hábito essa parada, hein? Últimos 7 dias eu fiz 64 horas. Dobrei. Considerando que eu não postei vídeo semana passada. Inclusive, me recomenda pro seu colega, ser professor de humanas no Brasil não tá fácil e vai continuar não sendo. Temos uma boa subida no tempo de visualização média. Nossa. Ok. Temos um vale aqui. Zero. Eu tô me falando, não posso dar vídeo pra você ver. É ó, é bem na época que eu devia ter postado. Algo mesmo muito sacana. Pronto. Vocês não me veem pedindo um inscrito, né? Se inscreve, gente, não mate. Aproveitando, eu não vou deixar o final então. Já que tem essa queda, essa depandada. Isso eu aprendi. Pedir like e inscrito no final do vídeo não adianta nada porque a maioria da galera já foi embora. Tem que ser no começo. E mais do que isso, melhor se for no meio. Dá um like, não se inscreve no canal, clica no sininho, dá um comentário, me ajuda. Me escuta que eu tenho razão. Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aí embaixo. Me ajuda a melhorar esse algoritmo. Manda pra um colega. Manda pra um colega. Playlist mais acessada. Regra do método sociológico. Imaginei. Playlist mais acessada, vamos ver. Durkheim, 47. O Capital, 41. Isso é porque são as séries que eu estava fazendo. A última série que eu fiz atualmente é o Capital. E naquela época, a última série que eu estava fazendo era a regra do método sociológico. Então faz sentido ser a primeira. Segundo lugar, a ética. Segundo lugar, divisão do trabalho social. A penúltima série que eu fiz. Depois do Durkheim, regras do método ganhando da ética protestante, mas ganhando por pouco. Faz sentido. As polícias mais acessadas têm uma relação direta com as mais recentes. Putz, mas tá levando um açúcar, mano. Eu não espero a essa soma, não. Vai com muita soma. 10% menos que isso? Caraca. Tudo bem. Isso é que é um dado interessante. Eu não estou jantado. Estou interessado. Se eu olhar todo o período, o que acontece? Durkheim, da divisão do trabalho social primeiro, depois do Capital. Durkheim continua ganhando, mesmo com todo o período. Considerando que a série do Capital é mais antiga, é interessante. A regra do método, que é mais antiga que o Capital. Tá 1% atrás do Capital. Então, reitero. Há uma preferência pelo Durkheim no meu canal. Não sei por quê. Supondo que é porque tem menos conteúdo do Durkheim no YouTube. Porque do Max tem coisa pra caramba. O que é que tem pelas linhas? Ah, espectadores recorrentes e novos espectadores. Gente, isso é muito legal. Isso é legal mesmo. Então, o roxinho. A galera que continua sempre vendo meus vídeos. E o azul são os novos espectadores. Caramba, olha como o roxinho cresceu. Vamos ver. Ó. Interessante. O que foi isso aqui? Não voltei. Por que eu tô estourado? Ah, eu acho que eu... Teve uma live do Meteoro. Que eles fizeram um corte no momento muito oportuno. Que foi bem na hora que apareceu meu comentário. Foi um dia que eu fiquei muito inscrito. Que eu realmente não esperava. Então, ó. Criou o canal. Tem a galera que se inscreveu bastante no meu Instagram. Que é um pouco que eu... Imagina que eu fosse um pouco de um álbum. Aqui é o Flow. Deu um pico. Mas como eu imaginei a galera do Flow. Veio muita gente. O meu canal mais que dobrou de inscritos na época. Mas tudo bem. Foi tipo... De 100 pra 200. Mas assim. Ainda assim dobrou. Foi legal. Não me arrependo. Mas eu imaginei que essa galera que não ia ficar nos vídeos recorrentes. E foi o que aconteceu. Mas olha que legal. Como tá crescendo o... O roxinho. O que você tá preso aqui em cima. E tá cada vez maior. De fato está, querida. De fato está. Tirou uns um. 50, 18, 20. Isso aí. Ah, grupo. Vocês estão indo pra FK. Seus lindos. Eu queria muito saber o horário que vocês preferem ver vídeo. Tenho esse dado. Em algum lugar. Aqui. Olha só. Quantos espectadores estão no YouTube? Vocês estão no YouTube geralmente... Depois do meio-dia. Então de manhã não. Talvez valha a pena começar a publicar meus vídeos mais tarde. Porque eu sempre boto pra publicar às 10. Com picos lá pelas 18 horas. Interessante. Ó, 10 horas. Vocês começam a entrar. A gente 10 horas talvez seja um bom horário. A galera fala que não faz muita diferença o horário que você publica no YouTube. Diferente do Instagram. E da outra plataforma de vídeos. 15% só clica no sininho? Ô, galera. 16% clica no sininho? Ô, galera. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, mano. Qual é? 16% só? Poxa. O canal do César nos 74% do Brasil. 26%... Eu acho que é a galera que eu coloco outro país na descrição de zoeira. Poxa, tem gente morando em outro país que vem no meu canal? Inscreve aqui embaixo pra eu saber. Você tá em outro país, filho? Me avisei. Pra eu saber. Você mora em outro país ou você é um lusófono? Colega irmão? De língua? De colônia de irmã? Ô, nossos colonizadores portugueses. Um pouquinho de ressentimento, mas vocês são bem-vindos, tá? Um pouquinho de ressentimento? Vocês são bem-vindos. Vocês sabem o que a gente pode ter. Mas eu não vou entrar nessa discussão. Que? O quê? 44% não tá inscrito? 39% não tá inscrito. Ô, suscara de pau. Sério? A gente tá acabando a bateria do meu celular. Eu vou dar uma acelerada no vídeo, tá? Depois vocês me avisam. Vocês preferem ir rápido ou devagar. Esse é um dado que me surpreende. A procura por ciência é muito mais masculina. E eu acho que por ser professor e por ser humanas, eu tenho um público feminino acima da média. Isso é um dado que me chama a atenção, porque eu não esperava isso. Tudo bem que as sociais é um curso mais feminino que a média também, mas ainda assim, eu acho isso bacana. Não esperava. Não sei o que pensar desse dado. Só sei o que supor. Isso aqui é esperado. 18, 24 anos. Isso aqui eu esperava. De verdade. Quando eu coloco nos últimos anos, isso aqui é o esperado. 80% masculino e 48% 25, 24. Então, 80% masculino e uns 18% feminino. 80, 20, 85, 15. Era o que eu esperava. Eu gostaria muito de comparar com outros canais de humanas pra ver se existe algum fator do meu canal ou se isso ocorre pras outras áreas das humanidades. Olha, se eu coloco pra um ano, mantém. Esse é um dado confiável, um dado robusto. Sete dias até aumenta. Criação, flow, pirula, meteoro. Não. Pirula, pirula, meteoro. Esse aqui é do meteoro e esse aqui é do Cauê. É isso mesmo. Houve alguns superchats que eu enviei que aumentaram muito os inscritos do meu canal. Que foram dois do pirula, o flow, o do meteoro, que deu o corte certinho, que eu dei sorte, né? E dessa letra show. Dessa letra show mais recente, meteoro. Dois do pirula, flow. Pra quem não manja, quando a gente fala de rede social, tem o crescimento orgânico e o crescimento impulsionado, que é o crescimento que você paga. Então, por exemplo, olhando aqui nos 90 dias, inscritos. Essa faixa aqui, que eu tenho cerca de 4, 6, essa média, 5 por dia, é o crescimento orgânico. Por dia? Acho que é demais por dia. Não, por dia. Isso aí. Vou me dar uma média de crescimento de 5, 5 pessoas por dia. Isso aí, orgânicos. O número de inscritos que eu recebo, 100 é fazendo o investimento, deixando o meu canal quieto. Só de produzir conteúdo. Deixando o meu canal quieto também não, né? Acho que 5 é muito, viu? Acho que, pelo acompanhamento, eu diria uns 3 por dia eu ganho. 0, 9, 4, 1. Quando tem esse boom, é porque foi o crescimento impulsionado. Então, por exemplo, aqui eu ganhei 85. Esse é o superchat do Desse Letra Show. Aqui eu ganhei 25. Foi um superchat que eu mandei, provavelmente, pro Pirula também, um tempinho antes. Então, até aqui, ainda é o Desse Letra Show. Aí volta a normalidade. Então, por exemplo, aqui eu ganhei 11. Se a média é 5, na verdade eu ganhei 6 a mais. Porque tem que considerar que a média orgânica continua todos os dias, independente do que eu faça, a gente cria o canal. O link do Pirula é 25. Aí cai pra 9, 4. Esperado. 85, 19, 11, 13, 13, 1. Então, o do Pirula durou dois dias, o crescimento impulsionado. Enquanto aqui foi um, dois, três, quatro, cinco. Cinco dias. Muito obrigado, galera. Se inscrevam. Os gatinhos. Esses gatinhos. Eles são mais. Se inscrevam. Ai, que bonito. Desculpa. Muito. Muito. Eu comprei aia. Biquedinho. Eu preciso de biquedo. Que saudade deles desse tamanho. Se inscreve, povo. Beijo, obrigado. Deixa eu ver se eu encontrou algum dado que eu não analisei no vídeo, só pra ver se tem um conteúdo novo. Nova Conquista. 30 mil visualizações. Poxa, bacana. Não tinha visto isso. 2 mil assinantes. Ótimo. O único dado novo que eu consigo mostrar pra vocês, pessoal, que não tem aqui, esse aqui, olha só. Aqui, essa é a novidade. Temos algumas novidades, né? O primeiro deles é minha lojinha. Quem não viu, olha lá. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Que bacana. Esse aqui é o gráfico de cliques e recompensas. Então, por exemplo, aqui é a data que eu botei o vídeo. Então, a gente teve 39 cliques no dia. Então, essa barra cinza. Aqui são as vendas. Eu vendi 11 livrinhos. Que deu um total de 70 reais, porque eu ganho uns 5% de comissão. O que significa que, todas as pessoas que clicaram no meu link, eu tive 9% delas comprando. Eu não tenho referência pra saber se isso é bastante ou não. Eu estou satisfeito. Fui pego de surpresa, honestamente. Desses 11, eu vou ser sincero, que um deles foi minha mãe. Mas foi um livro que eu recomendei também. Então, 10 desconhecidos compraram. Os livros... Vou mostrar os livros pra vocês. Onde eu vejo isso? Filatório. Olha só que legal. Dois histórias pra esse ano médio. Um deles é da minha mãe. Geografia do Brasil, História do Brasil, Etapas do Pensamento Sociológico, Ética Protestante, Suicídio, Regras do Método, Divisão do Trabalho, Entendeu Capital e Capital. Basicamente, os livros que eu falo a respeito. Muito bacana. Muito bacana de verdade. Ah, não, né? 5%? Não, são 10% que eu ganho. Legal. Não vou mostrar o Tok Tok, porque tenho medo de tomar esse track. Será que eu posso falar a respeito? Não sei. Ah, vou mostrar que se dane. Deixa eu mostrar o Instagram primeiro. Eu uso essa plataforma aqui. É uma extensão do Chrome pra usar como se fosse mobile, porque tem mais funções no Instagram mobile do que no navegador não tem. Por exemplo, isso aqui. Minha conta tem um grade alto. Ou seja, eu sou o... Como criador de conteúdo, independente do meu tamanho, eu sou acima da média. Meu engajamento é 9% acima da média do Instagram. E é uma conta credible. Não sei muito bem como funciona essa medida aqui. Ganhei bastante seguidor nos últimos dias no Instagram, viu? Eu tava com menos de 900. Aí eu comecei a ficar um pouquinho mais ativo. Um gatinho. E uma parada que funcionou muito são os meus Reels. Tô postando alguns cortes dos vídeos que eu faço, mas especificamente teve um aqui, ó. 5 mil views. O Reels tá sendo entregue muito bem. O Instagram tá entregando bastante. Peraí que o gatinho quer brincar. Então, teve 5 mil, teve 6 mil, teve 6 de 2 mil. Tem que ficar mais ativo no Instagram. O ideal é que eu postasse todo dia, mas eu não tô com... Não é nem tempo. Eu não tô com inspiração pra postar todo dia no Instagram. Que eu não acho legal ficar postando só corte. Porque eu já faço isso no TikTok. E eu interage com a galera mais direto no Instagram pelos stories. Então, 5 mil entregas no Instagram, eu fiquei bastante pressionado. Mas o TikTok ganha entregas, viu? Porque, olha só. Eu tô com 249 no TikTok. Comecei com 0. Diferente do Instagram, que eu comecei com 600. 800, não é mal? Não lembro quanto eu comecei no Instagram. Aqui eu comecei com 0. E cresci umas 2, 3 semanas de 0 pra 240. Então, muita coisa. E tendo 0 inscritos, já teve um vídeo com 1.100. Tendo 100 inscritos, já teve um com 4 mil. Meus vídeos estão pegando em uma média de 100. Esse aqui é o de hoje. Esse aqui pega de 200, pega 200, mais ou menos. Ou seja, eu tenho quase... Tenho uma média de entrega igual ao meu número de seguidores. O que é muita coisa. O YouTube, eu tenho 10% quase. E o TikTok tem uma vantagem maravilhosa, que é, ó, dá pra programar 10 dias pra frente, então já tá tudo aqui previsto. Então já tá tudo aqui, eu não preciso me preocupar. Por isso que o TikTok é muito mais fácil. No Instagram eu tenho que ficar pensando. Tem meu Twitter também, mas no Twitter eu tenho bem pouca gente. No Twitter eu tenho 34 seguidores. Tá até melhor que eu esperava. Me segue aí nessa força. O Twitter, meu Twitter é o que eu já menos tenho. E aí, galera, é isso. Valeu, povo. Tá bom por hoje. Já tô mais de uma hora gravando aqui. Galera, tchau. Que amanhã eu acordo às 4 e meia da manhã. Falou. Se inscreve, deixa o like, manda um sachezinho pro meus gatos. Olha minha lojinha. Valeu.